Durante toda a tarde, governadores do Nordeste participaram da primeira reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável. O encontro aconteceu aqui em Teresina e na pauta estava a colaboração entre os estados e a relação com o governo Bolsonaro. Com o objetivo de promover uma maior cooperação política, econômica e social no desenvolvimento da região, os nove governadores do Nordeste participaram de encontro do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável nesta quarta-feira em Teresina. O governador do Piauí, Wellington Dias, fez a abertura do encontro junto com o governador da Bahia, Rui Costa. Participaram ainda secretários de governo e representantes do Legislativo Municipal Estadual, além do prefeito de Teresina, Firmino Filho, que elogiou a iniciativa. O prefeito não é prefeito dos seus eleitores, o governador não é prefeito do seu partido, da mesma forma como o presidente. Então todos precisam ter esse compromisso de fazer bem representar suas instituições, representar todos. É isso que a gente acredita. Em pauta, temas como educação, economia com investimentos para a região Nordeste. Na coletiva de imprensa, o governador Wellington Dias anunciou missão especial do consórcio para a Europa. Viagem prevista ainda este ano, no mês de novembro. Wellington Dias destacou que o consórcio será a base para apresentar um mapa de oportunidades e investimentos possíveis em todas as áreas do Nordeste. Projetos na área de infraestrutura, de energia, enfim, um conjunto de áreas que dizem respeito a toda a região. E isso nos ajuda, nos orienta para a relação que a região cada vez mais vai concretizar em apresentações dentro do Brasil, como amanhã, aqui em Teresina mesmo, no fórum da ABDIB, da Associação Brasileira de Infraestrutura de Base, e também em outras partes do mundo. Nós já acertamos aqui no consórcio para o mês de novembro, uma visita à Europa. O governador da Bahia, Rui Costa, fez pronunciamento com as principais deliberações do encontro, destacando o que ele chamou de projetos integradores. Na segunda quinzena de novembro, na Europa, na Alemanha, França, Espanha e Itália, estamos negociando também com Portugal, e hoje deliberamos sobre os pontos que nós levaremos. O segundo ponto importante é a ratificação dos itens de uma primeira listação, de uma primeira compra conjunta a partir do consórcio. Será um registro de preço na área da saúde, de medicamentos e equipamentos. O governador da Paraíba destacou que este é um momento de união e fortalecimento dos estados, ao responder sobre críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro aos nordestinos. Em discussões sobre falas, que são ditas e às vezes mal ditas, não nos preocupam. Nós temos aqui uma visão muito clara de que é importante focar em coisas positivas. E essas declarações que foram feitas anteriormente, ao contrário do que se imagina, despertou, foi um espírito de paraibanidade muito grande, de nordestinidade muito grande. Em meio ao nosso povo, esse é o foco que nós temos e evidentemente nós não vamos nos preocupar com esse tipo de declaração. Numa demonstração clara, repito, da busca desses investimentos, para que a gente possa gerar empregos dignos para o nosso povo, que é disso que o nosso povo mais precisa, ampliar a capacidade de arrecadação das nossas receitas, e responder a população nas áreas sociais, principalmente na questão da segurança, da saúde e da educação.